Boa noite. Eu tentei. Tentei com muita força, mas não deu para ser. Hoje, o último dia, temos que voltar à manhã com 3 jogadores. Normalmente temos a companhia do chip leader, mas o segurado anda tímido. Então, decidimos variar um bocadinho e temos um dos 3 finalistas, por acaso a destaque mais curtinha. Francisco Alves, vamos falar um bocadinho de como é que apareceste aqui a jogar e como é que o Póquer entrou na tua vida. Ah, sim. Comecei a jogar Póquer por volta dos 17 anos, na brincadeira, com uns amigos. Mas fui evoluindo, fui recebendo uns prémios e depois também entrei para a universidade e fui conciliar umas duas coisas. Agora estou a acabar na universidade e tenho dedicado mais tempo ao Póquer. Tem de correr bem pelos vistos. Aliás, este resultado é uma boa. Sim, é o melhor resultado a ouvir. Como é que correu o torneio? Como é que foram os dias? Jogaste no dia 1A ou no dia 1B? De 1A, foi muito bom. Sempre a subir, não tive grandes problemas. Acabei com 200.000. Era a terceira maior stack na altura. Depois o dia 2 foi um dia comprido. Começava às 4 da tarde. Já estava muito cansado. E lá, chegámos ao final table. Isto é uma estrutura muito rápida, muito duro. Tive aquela usada para ter que ajudar, mas um pote de 600.000 fichas. Ficava tranquilo, mas pronto. Acontece. Acontece. Amanhã, vens curto, as bolanhas vão subir para 600, 600 e 20 mil. Basicamente as 10 bebês. Sim, exatamente. Sem expectativas, mas chegar aqui e metê-las lá dentro, basicamente. Olha, obrigadíssimo. Para já, e parabéns. É sempre uma excelente prestação. Nós regressamos amanhã. Aliás, mais eu, porque o Topa tem que ir a fazer outras vidas. Mas eu estou cá, por volta das 9, para arrancar às 9 e meia. E descobrimos quem é o último campeão de 2015. Tudo no LiveReport do PokerPT.com.